Música Boa noite população do Rio da Zosta Hoje, o diretor Marcelino, futuro prefeito do Rio da Zosta Cobrança abusiva da taxa de lixo É outra cobrança totalmente covarde do governo Eu acho que o governo tem que ser firme, tem que ser justo e correto na população do Rio da Zosta Eu acho que você cobrar uns valores de tributo desses E na contrapartida não oferecer nada para a cidade É uma covardia dobrada, é ultra covardia Tem favorável, tem favorável Mas uma vez, o certo mesmo é pegar, chegar na hora, revogar isso E me sentem que a gente vai fazendo um valor real Justo, o povo do Rio da Zosta merece o respeito do povo O povo do Rio da Zosta merece respeito nosso E isso vai estar mais confirmado já aqui, quase seguro Bom, futuro prefeito do Rio da Zosta, Marcelino da farmácia E seu vice, Leandro Lacan, vai fazer interessa Vão fazer o povo do Rio da Zosta Voltar a ter dignidade e respeito Vão fazer o povo do Rio da Zosta 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 Vão fazer o povo do Rio da Zosta